Vem aqui no meu coração, sinto as vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão, toda esperança que estou então Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, tá quieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel E de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma, descansa em ti O teu refrigério é tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos E sabe o anseio do meu coração Sossego, entrego, espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Calma minha alma, tá quieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Altyazı M.K. Amém.